o olá pessoal bem vindo ao canal como é de renda extra foi ele velton vídeo está mostrando para vocês o modelo 9 force 9 165 tá tempos atrás eu fiz um box dele mas ficou faltando fazer um vídeo mostrando os detalhes dele as funções que vem nele por vocês né então hoje eu vou estar mais detalhando o relógio para vocês conhecerem o modelo aqui no vídeo aqui para quem sabe quem tiver interesse está adquirindo e está comprando esse modelo também tá é antes de mais nada quero conversar você que ainda não inscrito inscrever no canal ativar o sininho deixar o seu like você que já inscrito deixe seu like também comentário que tudo isso ajuda o crescimento do canal e também ajuda a começar a notificar mais frequentemente todos os nossos vídeos aí para ajudar você aí né beleza pessoal então esse aqui é o modelo 9 force 9 1 9 165 deixando uma olhadinha que eu esqueço às vezes que são tantos modelos é o 9 165 isso mesmo eu vou mostrar que traz pra vocês esse modelo aqui esse daqui na realidade eu comprei ele na no aliexpress e eu paguei 175 porém agora eu achei ele na shopee por 145 e 90 esse preço pode variar com o tempo né por causa do dólar ou vendedor de repente mudar o preço mas ele tá 145 e 90 e o legal na shopee ele vem com caixinha pelo que eu li na descrição nas fotos lá ele tem caixinha e quando eu comprei na aliexpress além de pagar 30 reais mais caro eu nas vencei em caixinha só quando ainda aquele tempo quando eu comprei não tava tão firme na shopee ainda né então agora vou deixar o link pra vocês aqui embaixo da shopee o preço está bem melhor que o aliexpress e na shopee está vindo com caixinha tá então tem essa esse diferencial quem tiver interesse está adquirindo ele está 145 e 90 você pode comprar para uso próprio quem curte relógio dourado relógio bom e aço inoxidável original né ou você pode estar com a própria revenda um relógio aqui para revender ele você pagando ele 145 dá para você vender uns 250 né para anunciar ele 200 reais na neta está bem vendido porque você vai ganhar em 55 reais você vai vender 10 no mês são 550 limpo né então é claro tem cidades que você tem cidades que talvez conseguir vender até mais que isso talvez 300 reais depende muita concorrência da cidade do tipo de cliente mas eu acho com 250 tão preço legal ainda mais com a caixinha que vai agregar o manual tudo né então vou mostrar aqui os detalhes quando eu comprei no aliexpress vai vir com isso vai com o manual né o manualzinho dele aqui ó tá vem o manualzinho você pode estar entregando junto com o cliente no manual né vai vir no caso da shopee com a caixinha né pena que na aliexpress veio sem a caixinha eu vou ter que arranjar uma caixinha genérica para ele aí e mas as próximas compras vai ser feita na shopee né um cartãozinho de garantia é que esse cartãozinho nunca usa né porque começa a repassar um cartão de garantia da nave force para o cliente para o cliente se dá problema chamar nave force lá na china ainda por cima então não adianta né então esse cartão aqui na área de eu nem entrego para o cliente tá ele vem junto mas eu nem entrego né nem passo para o cliente porque eu dou a minha garantia para o cliente que é 90 dias eu dou um cartãozinho meu né com 90 dias mas ele vem juntar esse cartãozinho você quer dizer que bom para você compra para o uso próprio né daí se você tem algum problema se quiser ver se tem como entrar aqui porque aqui diz que tem um ano né se caso você entrar aí e ver que pode de repente fazer alguma coisa se eles fazem mas não sei que mandar para a china tudo né não sei como é que funciona nunca fiz né assim vem aqui a taguezinha né na nave force você coloca no relógio vai agregar bem com a caixinha você vender né então aqui tá o modelo de focar bem para vocês aqui ó que top tá ó bem focado ele tem os os ponteirinhos ali os cronógrafos são funcionais tá aqui milissegundo aqui segundo e aqui minuto tá então aqui ó aqui cada uma hora ele dá uma foto completa aqui ó tá vendo ó aqui é o segundo tá é você vai você começa aqui você pode para aqui fizer aqui ó tá vendo só apertar aqui que vai zerar ó tudo certinho ó tudo regulado né aqui tem a data funcional né a data que conta aqui no caso ela passa três dias aqui três aqui aqui mas que conta é um tf essa que conta esse dia aqui ó tem um um pontinho vermelho se você consegue ver um pontinho vermelho ali ó só que a data mesmo é só que são só aberto por prefeito né o relógio é bem bonito tá o dourado ele é bem bem forte a bem brilhoso mesmo aqui tem aqui por baixo parece um cabo aqui ó sabe não sei se é só enfeite mas parece como se tivesse um cabo de aço aqui por dentro ele é aço mais fácil tá ele é ele é 3 atm então pode tomar chuva não não é recomendável piscina tá piscina não pode no máximo chuva o fecho dele que eu fecho bem fácil de abrir aqui ó bem de boa aqui embaixo dele ó como é que ele é é bem forte essa tampa traseira aqui ó e pelo que eu tô vendo aqui eu acho que aquelas de chover bem aqui mas eu acho que é de coxar essa tampa não é de não é de pressão para nós não achei aqui uma partezinha aqui que abre ela eu só achei que as o zingate aqui ó para fazer a rodar ela né eu acho que ela é de rosca se fosse de pressão ela teria uma uma parte meia levantada aqui para tirar mas é top tá que traz tudo grava tudo cravado aqui você consegue ver aqui ó olha nave force tem uns em um bliminho aqui o nome aqui ó aqui o modelo 9165 né ele tá aqui embaixo também ó meio em china prova de água 3 atm no caso que como eu falei chuva né 30 metros é aço inoxidável tá não aço inoxidável então geralmente os modelos na força e os não é pra nem pra desbotar nem pra descascar só se tem algum defeito um outro modelo mas os que eu comprei nunca tive problemas tá ele não é para descascar não é para desbotar então esse dourado aqui é um dourado que dificilmente vai sair só se o cliente fizer mau uso mesmo né é claro não vai poder entrar em piscina primar por exemplo né então como ele não é de 5 atm então o mar não é recomendável nem piscina ainda até por causa do sal pode dar problema né mas o cliente andar de moto tomar uma chuva esse daí é de boa porque ele é 3 atm tá pessoal mais detalhes maior aqui na frente é um relógio robusta né deixa eu colocar aqui no pulso mostrar pra vocês olha como é que ele fica ele chama atenção tá quem 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 usa a questão que gosta mesmo do relógio não é grande ó ele é grande pesada quem gosta mesmo de um relógio chamativo tá ele é bonito não vou dizer que não é muito bonito esse relógio tá olha olha por dentro deixa eu mostrar bem pra vocês ali ó ó olha que top tá vendo ó tem o nome nave force ali dentro né ele é robusto ele é grande ó ele é bem top tá pessoal beleza então esse vídeo de hoje tá mas mostrar esse nave force aqui pra vocês quem tiver interesse mais uma vez o link da loja tá aqui embaixo na nesse segundo vídeo vou deixar o link da shopee que tá o preço melhor para vocês para ajudar né e é onde possivelmente eu vou comprar quando eu vim comprar mais né não dá para comprar porque eu muito mais barato que no aliexpress né beleza pessoal então deixei para vocês um grande abraço tá até o próximo vídeo valeu e aí Obrigado.